Não, e realmente é um trabalho que merece louvores, já que aqui no nosso país a gente sabe que o Código Penal tantas vezes não ajuda, não é? Vídeo os prefeitos, vocês fizeram um serviço belíssimo, né? Porque prefeito é o quê? Prefeitos do interior do Estado, eleitos pelo povo. O povo deposita na pessoa sua confiança, sua lealdade, sua esperança de uma vida melhor, aí a pessoa vai lá roubar dinheiro de merenda escolar. Isso é inconcebível, corrupção e tantas outras coisas que o senhor falou, né? Essa integração de vocês com a sociedade, como é que anda, senhor Cristiano Sampaio? Olha, a gente tem buscado, na verdade, atender, na verdade, focar o trabalho naquilo que tem uma maior repercussão social, aquilo que causa mais estrago. Droga, por exemplo, a gente tem dado atenção muito grande porque o estrago social da droga é muito grande. Você pode não... essa é a questão do desvio de recurso público. O estrago social que um prefeito faz malversando o recurso público é um estrago muito grande. Às vezes parece idealismo, às vezes parece paixão de quem está de fora, mas quando você começa a investigar e vê que muito dinheiro deixando a merenda escolar e pessoas, muitas vezes as crianças vão para lá porque é a única refeição do dia. E você vê que essa refeição não acontece. Você vê que eles chegam lá, eles têm um depósito de lá, da escola, farinha, açúcar. Você vê em algumas partes da investigação, diretores reclamando, olha, eu assinei tanto papel, disse que recebi tanta coisa, as crianças estão passando fome. Então você sai um pouco daquilo que parece romantismo, mas você vê a parte crua, a parte cruel disso. Você começa a ver que realmente é muito lesivo. Então esse tipo de coisa a gente tem dado cada vez mais atenção porque a gente busca ser mais afetivo para quem é o destinatário final do nosso trabalho, que é a sociedade. Então a gente tem focado... bom, tem muitos crimes que acontecem hoje. A gente não consegue, infelizmente, dar atenção a todos. Mas a gente tem focado naquilo que tem sido de maior dano para a sociedade. A ideia é que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho, que é bem servir a sociedade. Poxa, tomara, porque se vocês conseguirem fazer melhor do que vocês já estão fazendo, certamente o ano de 2011 vai ser ainda melhor em relação às operações da Polícia Federal do que foi em 2010. Até porque, por exemplo, assaltos a banco. Eu soube que esse dinheiro que esses assaltantes movimentam, e agora com o negócio lá do Rio de Janeiro, da fuga, né, dos traficantes do complexo do Alemão, aí é que a polícia está de olho mesmo. Esse dinheiro movimenta, de fato, o tráfico de drogas, é, doutor? É usado, muitas vezes, o dinheiro do assalto a banco para fomentar o tráfico, é? Olha, eu vou falar da nossa experiência específica aqui na Bahia. Fizemos algumas operações de repressão entorpecentes, tanto na capital quanto no interior. E o que é que se viu? Dificilmente você consegue investigar um grupo de pessoas com esse tipo de crime, e eles pratiquem especificamente assaltos a bancos, ou a empresas, ou a... Ou crimes contra o patrimônio, ou somente entorpecente. A gente, nas operações que fez aí, foi em Juazeiro, foi em Ilhéus, foi aqui em Salvador, foi também lá em Porto Seguro, a gente percebeu que essa criminalidade ainda é muito próxima. Então, quem mexe com o assalto a banco, mexe com o assalto a carro forte, mexe com o tráfico de drogas, mexe com o tráfico de armas. Então, você percebe que esse é um crime que se alimenta de outros crimes. Então, às vezes, em determinado momento, para eles não é propício um assalto a banco, porque ou não tem dinheiro, ou porque é uma resistência maior das forças, eles vão para um crime paralelo, assaltam um mercado, assaltam uma outra agência, assaltam os correios. Quando você começa a fechar, eles vão para a droga, quando a droga se torna escassa, eles ficam circulando. Então, são oportunistas, então eles estão sempre no nicho, atuando em várias frentes diferentes. Olha, me permite um elogio, não fique sem graça, mas reitero o elogio a toda a equipe da Polícia Federal, porque eles só prendem peixe grande. Sabe? Prendem peixe grande. As piabinhas ficam por lá, porque normalmente se mostram, né? Pequenos, mas os pequenos, muitas vezes, tem um maior na frente. E a Polícia Federal pega esses maiores. Espero que vocês continuem esse belo trabalho. Parabéns. Muito obrigada pela sua participação aqui no Baiana. Obrigada, Daniela, pela oportunidade, inclusive, de poder mostrar o que tem sido feito, os nossos esforços para ser mais afetivo a cada dia. Vida longa, vida longa para o trabalho de vocês. Vem cuidado aí, vocês que trabalham na Polícia Federal, Cristiano Sampaio, superintendente em exercício do órgão. Isso é uma beleza, sabe? É como eu falei antes. Pegar piaba é importante também, mas o que interessa é pegar quem está por trás. De tudo. Sabe? Pegar gente grande, cabeça grande. Está me entendendo? Ah, enfim, vamos para o intervalo, porque daqui a pouco tem um assunto mais do que ácido, delicado. Um jovem de 18 anos está sendo acusado de agredir o enteado de 10 meses, o bebê. A mãe tem 17, ele tem 18, ele é padrasto do menino, o menino está todo machucado. Ele disse que durante uma briga com a mãe, o menino caiu no chão, bateu a cabeça. Prestou depoimento e foi liberado. Daqui a pouco mais detalhes, informações e falas das pessoas envolvidas e também as atualizações sobre o incêndio na loja da Oi, no bairro do Itaigara. Clientes de seis estados estão no prejuízo. Os serviços ainda não tem data para serem restabelecidos. A gente volta com informações ao vivo, em instantes. Os bombeiros, aliás, ainda estão fazendo o rescaldo. A cidade ontem à noite estava com cheiro de borracha queimada, porque o incêndio começou de manhã na sala de baterias. E os bombeiros tiveram grande dificuldade para conter, porque sim, informações, faltam itens básicos de segurança, viu? A gente volta em instantes. São que horas agora, seu Dante? 7h17, imagens da Avenida Garibaldi. O trânsito começa a ficar mais intenso a partir de agora, mas quem vai sair não vai pegar trânsito congestionado em nenhum dos dois sentidos da Avenida Garibaldi. Ah, que imagem bonita da Bahia de Todos os Santos, nosso elevador Lacerda. A gente volta com o seu Baiano Ar, ao vivo, em instantes. A gente volta com o seu Baiano Ar, ao vivo, em instantes. Aplacez da Avenida Garibaldi. Legenda Adriana Zanotto